Inshallah, chaleinei, né? E aí K in al-Hoska, belauda, Inshallah E aí 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. o Itaina gel pa naisa powder , a sua gel a sua mulher , lágin , steps ai ja-errta , inşallah , avó mac consegue erraíba haa gu asab mahaa ináil skoo aecaaaaaa , lágin , skoo da in shááallah , nene skoo mit ae naqdaan , herraíba haa gu muhii , make up ke Báadu herraíba haa gu kurai habi dinha , make up ka a kala no kurai habi dinha randxeura So ade aad kaifa yi Hoss koman teigi e isoosie Isha Allah adea u axkab teigi xatarla'alla O kay sandmark haad um-marisid Baha laga mumarmane Ixeribaha gu Dagdakaaa ghaadu ditid oo ah Maskar agad marinaiso So for a long time Agaigue bosko ga han aya Wax badan maragdagdakaak aya So a gente vai dar um pouco na hora para que não desenhança e se você quiser. Isso é muito interessante e esse é o que eu já fiz. Mas é muito interessante. Mas hoje, a gente vai dar uma vez língu. E agora a gente vai estar usando uma brown, uma bony color, uma brona fadinha. E então, ok? Então a gente vai bicar no fundo de muita coisa. a link anista man i were proud and from sephora as a mine of sephora at kishid super drug at calicata i'm online so sad que ele quer ter a ver insha'Allah be in illa kareem he had a no other galerina kato she said we ok had a to go me on sunny boy oh I have to call a insha'Allah an an hadina Então vamos lá, vamos lá, vamos lá e vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ajudar a você que vai fazer. Ajudar a gente no dia, insha-Allah. Ajudar a gente no dia, insha-Allah. a gente vai dar o sol. E a gente vai passar a gente no dia, e a gente vai usar a clima de powder. Criolene. E a banana, E a gente vai usar esse color. Palete é um todo como a peixinha, e peixinha color. Você vai usar esse look melhor para esse A mesma coisa que você põe a concealer, você pode usar um redor, um pouco, e de um cabelo que você pode usar. Você pode usar o óleo que você pode usar aqui. Você pode usar o óleo, pode usar ou com a geladeira. Então, você pode usar esteja, ou suja a creolinha, ou a banana ou qualquer coisa. Você pode usar o ouro naranja. Se exatamente, vêem mais, bem-vindo. Se você pode usar essa álera, ela comeu com uma coragem. Vamos lá em você! E o que eu vou fazer é que eu vou fazer. O que é? O que é? Concealer e a utilizar mais uma coisa. Você deve estar aqui com a mão. Você deve ter mais ou menos canais. Você pode ter mais um corte. Ok, o GD. E aí, o marcaspo é na cadáza. Ok, esse é o molde, insha'Allah, é o colorido. O colorido é o colorido, é o colorido, é o colorido, é o colorido, é o colorido. Então, a pele é como um azul, para verificar a pele. Isso é como um azul, ou um azul azul. Então, a pele é branca. É o azul azul. Então, o azul azul é um azul azul. Assim, o azul azul azul. Isso é um azul azul. Aqui é um azul azul azul. A pele. você won't vache. Adioca, está em Exha Corkie. Se você não se desenca, e, se você não se desenha, não se desenha, como você decide que você desenha, porque você não se desenha. Se você não se desenha. Se você não se desenha, como você pode desenhar. Então, vamos lá. Ok 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 Eu vou fazer isso aqui, então eu vou fazer isso aqui, então eu vou fazer isso aqui. Se inscreva no canal. e eu espero que vocês entendem. Eu espero que vocês entendem. Ok, agora vamos colar na paleta. Aqui está o bruxo Vou colocar o borrinho Colar a color canar Baira Aqui Então, vamos lá. Então, você pode usar o bruxo, mas você pode usar o bruxo, mas você pode usar o bruxo. Ok, e não. E tchau, vinhad, sou gar-sisa. Vídeo vou ler, porque vamos lá, vinhad, 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 vinhad. E vinhad, 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 vinhad. O que é isso? Ok? Essa é a cor que eu vou fazer. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. aqui eu vou colocar o cocavão vou colocar o cocavão vou colocar o cocavão Obrigado. 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 Muito obrigado. 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 este vídeo é muito legal você pode usar as roupas eu vou fazer essa roupa é uma roupa eu vou usar a roupa eu vou usar a roupa eu vou usar a roupa e vou usar a roupa e vou usar o somente e vou usar a roupa . . . . . . . . Vamos ao passo a passo. Aqui é o chão. O chão é o chão. Ok, e agora me ade, e isso é o jeito. Obrigado. 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 Amém. 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 Amém.